A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, e o ministro do Esporte, Jorge Hilton, visitaram hoje o Centro Olímpico de Hipismo, no Rio de Janeiro. O Centro Olímpico de Hipismo, com uma área de cerca de 1 milhão de metros quadrados, vai abrigar todas as provas de adestramento, saltos e o concurso completo de equitação dos Jogos do Rio de Janeiro. O espaço, que fica dentro da Vila Militar de Deodoro, foi construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007 e passou por adequações para receber os Jogos Olímpicos. As melhorias incluem a construção de novas baias para cavalos, uma vila onde ficarão os treinadores, nova clínica veterinária e ampliação de pistas. O investimento é do governo federal e soma cerca de 153 milhões de reais. A execução da obra é da Prefeitura do Rio, que prevê a entrega para o final do mês de maio. A ministra Cátia Abreu visitou o local. Mais de 200 cavalos atletas vão participar dos Jogos do Rio de Janeiro nas provas de Hipismo e Pentátilo Moderno. Para ter certeza que nenhum deles corre qualquer risco de contrair doenças, toda a área da Vila Militar de Deodoro, onde acontecem as provas, foi monitorada. Mais de 500 cavalos que vivem na região, em propriedades particulares ou nos quartéis militares, foram examinados e estão livres de doenças. Nós temos regras internacionais que devem ser cumpridas e o Ministério da Agricultura começou a trabalhar já em 2011, participando de Olimpíadas pelo mundo, em Guadalajara, em Londres, justamente para ver o know-how dessas Olimpíadas, para que a gente pudesse estar adequado a essa modalidade internacional, todas as condições de biossegurança. Então, esse trabalho começou a ser feito há dois anos atrás, esse trabalho de biossegurança, limpando toda a área de pequenos animais, pragas, doenças e, enfim, conseguimos fazer o vazio sanitário e declarar essa área livre de doenças de equinos. A ministra Cátia Abreu também conheceu o estádio de Deodoro, que vai receber as provas de Hipismo do Pentátilo Moderno. O estádio também conta com investimentos do governo federal.